O monstro é sensacional, de cabelo do monstro, moleque arruaça Os moleque é cria da mesma minha corrimada, tá ligado no meu papo, olha só o que acontece E o meu lado prevalece, zona sul na zona oeste, também na zona norte e na zona leste Os moleque e as menina, os moleque e as menina, se liga no papo assim que segue minha prima O bom dia é esse, se liga que acontece, só tá faltando os moleque, como é um big, 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 back De boné pra trás as cocotinhas se derrete, vagabundo nato que é o da leste Moleque doido, tá bem na dezenove ano, na cabeça, moleque é miliano Tu tá ligado a dívida ali na palavra, desigatinado, tá ligado assim que é, nossa, tá quebrada O bom dia é esse, molecão, escuta o que eu te falo, quem gostou da rima do Taleste, dá um gritão, vem